Fala galera ligada aqui no canal da Perfect Automotive, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Amorim, técnico da Perfect, a gente já sabe né? Dia de vídeo técnico, então tamo aqui na sua telinha hoje pra trocar amortecedor traseiro do WRV Fica ligado aí que tem bastante conteúdo importante, se liga no torque E ó, já puxa o seu carrinho de ferramenta aí, desce o dedo no like, se inscreve no canal E compartilha aqui com seus amigos e comenta muito o que eu quero ver, bora pro vídeo Então, manutenção WRV, arrancar o amortecedor aqui, ou retirar o amortecedor no caso né? A gente não precisa retirar a roda, chave de 14mm aqui, um soquete na parafusadeira de impacto Tirei, tá nesse caso aqui desse carro, o eixo não desce muito, então é tranquilo Retirei, são dois parafusos Agora eu vou aqui pro porta-malas, onde a gente já abriu E já fizemos uma desmontagem aqui, Matheus, deixa eu dar uma abaixada no carro pra vocês verem Então aqui a gente precisa fazer o que, tá? A gente levanta o carpete, puxa esse acabamento com cuidado, são quatro pinos aqui, tá vendo? Quatro travas O carpete lateral, mesma coisa, você vem pondo a mão aqui devagarzinho Aqui ó, vem puxando as travas, retirou Tem acesso aqui a torre do amortecedor, tá? Aqui a gente vai utilizar uma chave de 5mm, uma alha E uma 14mm aqui pra soltar o amortecedor da parte superior, tá? Então, finalizando agora aqui pra vocês verem Já soltei a peça, ela já tá solta aqui ó, quase caindo lá de baixo Vou até pegar ela antes que caia, tá? Então, já finalizei aqui Só soltar aqui a chave Então é isso aí, vamos falar de produto novo, vamos falar de um produto perfeito Amortecedor aqui ó, 0403, o traseiro do Honda WR-V, tá? Então esse e outros produtos, caso seu carro não seja um WR-V, você encontra lá no catálogo perfeito O antigo tá aqui na minha mão, essa cepa de amortecedor aqui Dá quase pra estender um varal, né? Parece um bambude tão grande que é Que ele tá aberto, que ele tá fechado Então, vamos lá substituir, fica ligado aí Nas dicas de torque, bora chamar Chamar no torque e deixar esse WR-V zeradinho Então, já finalizamos aqui, já escorvamos o amortecedor, tá? Caso tenha alguma pessoa que pergunte, sim, nós escorvamos o amortecedor Agora vamos fazer o inverso, colocar lá e parafusar o carro Ah, e tem mais uma diquinha aqui pra vocês não errarem na aplicação Então agora, com uma chave de 5mm, vamos segurar aqui com a chave Allen, tá? E uma chave de 16mm, reapertar a haste do amortecedor Dessa vez a gente vai começar aqui pela parte superior Só vou prender, vou lá pra baixo levantar o carro Torquear o parafuso de baixo, chamar no torque E daí a gente volta pra cá pra dar o aperto final com o carro no chão Ó, então aqui no parafuso que a gente vai fixar a parte inferior do amortecedor, tá? Ele é um M10 de 10.9 A gente vai aplicar aqui 60 Nm ou 6 kgfm de torque, tá? É pouco torque, a vista de alguns Dá pra apertar na mão também Mas já tá setado aqui o nosso torquímetro E vamos chamar, chamar no torque e finalizar o HR-V Voltar, colocar os acabamentos no lugar Tá feita a manutenção aqui do nosso amortecedor, tá? Lembra que eu falei da dica? Então a dica é bem simples, pessoal O que eu vou fazer? Vou dar uma baixadinha aqui, ó Pra eu não me matar, no caso, como eu tenho uma ferramenta Deixei ali na altura do amortecedor Eu só venho aqui, ó Levanto com a mão a pressão do amortecedor E passo o parafuso Tá colocado em um lugar É só a gente parafusar aqui, ó Vou só usar a parafusadeira de impacto Pra encostar ele Encostei Pego o meu torquímetro aqui Chamei Agora vamos terminar de baixar ele Dar o último aperto no parafuso de cima Montar o acabamento e tá finalizada essa manutenção Só conferindo aqui, ó Como eu disse, ó Porque que é legal Já tinha apertado até o final Olha aqui, ó Colocou o carro no chão Ele vem mais um pouco Por isso a gente tem que fazer a conferência aqui Apertei, ó Fiz força aqui Acabou Agora é só Vim retornando o carpete No local Puxa aqui, ó Não esquece de puxar a borrachinha Com a ajuda de uma Chave de fenda Dá pra fechar Vem aqui Você vem voltando ela pro lugar Encaixando tudo Certo? Coloquei aqui Eu venho com esse outro acabamento Tá finalizada aqui A manutenção O WR-V Tá? Só vou terminar de puxar aqui A borrachinha aqui, ó Do acabamento do carpete Tá finalizado 100% E essa foi a troca Dos amortecedores prazeros Da Honda WR-V Se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal Compartilha Não esquece de ativar aqui As notificações Do sininho E o seu comentário é muito importante Pra gente continuar produzindo Esse tipo de conteúdo, tá? Até a próxima Um abraço da Perfect Automotive De mim pra vocês Fui Troca do amortecedor Finalizado com sucesso aqui Amortecedores traseiros Do WR-V Se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal Comenta aqui O que você quer ver No próximo vídeo Quem sabe o seu carro não Que a gente tá procurando Pra fazer os vídeos, né? Um abraço da Perfect Automotive Pra você Não esquece de se inscrever E ativar as notificações Fui Até mais E Ativar as notificações Oi Oh my god Tchau Anxo Obrigado.